Você sabe o momento certo de comprar e vender suas milhas? Então vem comigo! Eu sou Rodrigo Góes, especialista em milhas aéreas e cartões de crédito, conhecido carinhosamente como o Mago das Milhas. E nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar o momento certo para você comprar e vender as suas milhas. O preço das milhas flutua constantemente. E as milhas são negociadas em lotes de mil, o que nós chamamos de milheiros. Ao longo do ano existem várias promoções e oportunidades onde é possível adquirir essas milhas de forma mais barata. Lógico, tem as milhas que a gente já acumula no nosso dia a dia, seja através do cartão de crédito, seja através de várias outras formas que não sejam cartão de crédito e que você consegue adquirir de forma totalmente gratuita. Mas tem as milhas de investimento, que são as milhas onde você precisa pagar algo para adquirir essas milhas e consequentemente fazer dessas milhas algo que você possa viajar mais barato ou você consegue vendê-las de forma mais cara botando de fato um dinheiro no seu bolso. E quando é que é oportuno comprar essas milhas? Os meus alunos da fábrica de milhas sabem quais são os preços de oportunidade, mas basicamente aqui o que você consegue identificar se vale a pena ou não entrar em uma determinada promoção e adquirir essas milhas de forma barata é da seguinte forma. Hoje existem sites no mercado que compram as suas milhas, como por exemplo a Max Milhas e a Hot Milhas. Então se você vê uma oportunidade de adquirir milhas para saber se aquele preço é vantajoso ou não, basta você entrar no site da Max Milhas ou da Hot Milhas, fazer uma cotação e verificar se o preço de venda está mais alto do que o preço de compra. Dessa forma você já sabe que vai ter um lucro e já sabe qual é o seu percentual de lucro. Eu vou dar um exemplo aqui de milhas de investimento e uma oportunidade que você pode adquirir. Em determinados momentos, assinatura de um clube, você consegue assinar esse clube com preço promocional ou com desconto no pagamento da assinatura ou adquirindo milhas bônus no momento da assinatura. Uma promoção que a Azul costuma fazer é um desconto de 50% na mensalidade do clube durante os primeiros seis meses. E nessa oportunidade, nessas promoções, você consegue adquirir o milheiro da Azul em torno de R$14,00. Ou seja, cada lote de mil milhas que você vai adquirir, você vai pagar R$14,00 por isso, além lógico de todos os benefícios que o clube te oferece. Benefícios como bagagem extra, prioridade de embarque, sala VIP, enfim. Então, mesmo que você não utilize essas milhas para viajar, ela é uma forma de investimento e você consegue adquirir essas milhas aí na faixa desses R$14,00. No momento que você for colocar essas milhas para vender, o milheiro da Azul, você vai conseguir vender entre R$20,00 e R$28,00. Ou seja, observe que uma promoção dessa, o preço de oportunidade, você vai estar adquirindo as milhas por R$14,00 e podendo vender até R$28,00 o lote de mil milhas, tendo um lucro de 100%. Ou seja, você vai dobrar o valor que você investiu. Se você adquiriu um clube e que você teve, por exemplo, um investimento de R$2.000,00 e adquiriu cada uma dessas milhas a R$14,00 o milheiro, na hora que você for vender os seus R$2.000,00 de investimento, vão ser transformados em R$4.000,00. Ou seja, pagou os R$2.000,00 do investimento e ainda teve R$2.000,00 de lucro para você fazer o que você quiser. Esse é só um exemplo, existem várias oportunidades no mundo das milhas de você adquirir milhas de forma muito barata. Eu falo isso para os meus alunos no curso Fábrica de Milhas. O período da pandemia está sendo um momento muito oportuno para você acumular milhas de forma mais barata. Você consegue vender essas milhas no mercado tendo um ótimo lucro. E lembrando que, pós pandemia, provavelmente a gente ainda vai conseguir vender essas milhas mais caras ainda. Então, aproveita esse momento para você acumular. Se você já quiser ganhar dinheiro agora, é excelente. Se você quiser ganhar mais dinheiro ainda, basta você aguardar as oportunidades de venda. Mas fica na cabeça que esse é o momento perfeito para você estar acumulando milhas. Para mais dicas como essa, se inscreve aqui no canal. E para dicas diárias, me segue lá no Instagram. Deixa aqui abaixo os seus comentários. E ativa o sininho, que toda vez que eu postar algum vídeo aqui, você vai ter acesso. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. E ativa o sininho, que toda vez que eu postar algum vídeo aqui, você vai ter acesso.